Olha, faltam poucos dias para terminar a expor a Satuba e os expositores estão otimistas, viu? É que este ano os negócios na feira devem gerar 8 milhões de reais. Para muita gente são 10 dias de diversão, mas também são dias de muito trabalho. José Eduardo veio de Lins para expor a criação de gado Nelore. E no julgamento da raça, que tem como diferencial o melhoramento genético, o pecuarista pretende ganhar mais visibilidade durante a expor a Satuba. Se a gente ganhar prêmio nessa expulsão, caso ganhe, esse animal vai ser valorizado, o mercado vai ser reconhecido e o nosso nome vai ser cada vez mais lembrado para vendas, porque a Araçatuba é a terra do boi gordo, então a Araçatuba sempre foi destaque nacional das feiras agropecuárias. Ganhar aqui é muito importante. Os negócios na expor a Satuba devem gerar 8 milhões de reais este ano. A pecuária é o carro-chefe, sempre é destaque na feira, mas o foco também tem sido a diversidade. É que a cada ano o agronegócio tem espaço garantido no evento. Nós estamos trabalhando em cima disso, juntamente com algumas empresas, âncoras, trazendo para o produtor rural esse tipo de inovação, que é a agricultura de precisão, e também a agricultura integrada junto com a pecuária, que é um sistema desenvolvido pela Embrapa, isso fazendo palestras, seminários aos produtores de cana-de-açúcar, também com um grande sistema, com o sistema de mudas pré-brotadas. Por falar em cana-de-açúcar, uma cooperativa que participa pelo segundo ano da Expo, trouxe palestras para os produtores rurais e também novidades tecnológicas, como este quadriciclo, com o equipamento que coleta amostras de solo, modernidade para facilitar ainda mais a vida no campo. Estamos preocupados com a redução de custo para os produtores, para que ele tenha uma lucratividade maior, levando para eles qualidade, soluções com qualidade, para que ele tenha melhores produtividades. Isso tudo está na feira, é só quem passa por aqui pode conferir, pode participar? Correto, quem está aqui confere, participa e aproveita as oportunidades. A Expo de Araçatuba vai até o próximo domingo, dia 16. Quem se apresenta hoje é o cantor sertanejo Gustavo Mioto e a dupla Henrique Juliano.